Bem-vindos, vamos lançar aqui Pegar a dança do Sérgio Sebastião novamente, né? Olha o chapéu, então O tosse no Jexá, hein? Tá bonito! Jama, jama! Sabe, bola! Jovem, fiquem, 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 fiquem. Jovem, fiquem, fiquem, fiquem. Jovem, fiquem, 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 fiquem. Jovem, fiquem, 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 fiquem. Jovem, fiquem, 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 fiquem. Jovem, fiquem, fiquem, fiquem. Jovem, fiquem, fiquem, fiquem. Jovem, fiquem, fiquem, fiquem. Jovem, fiquem, fiquem. ... ... Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 O meu irmão é que era jovem, o José Caçador, o José Caçador Que manda na barra é o seu anjo, o José Caçador, o José Caçador O meu irmão é que o José Caçador, o José Caçador Eu digo o José Caçador, o José Caçador Eu digo o José Caçador